Natal, Natal das Crianças Eu gostaria de desejar juntamente com toda a minha família um Feliz Natal a todos os Teresópolis um Feliz Ano Novo e que o Senhor Jesus possa renascer no coração de cada um Teresópolis em particular todas as crianças de Teresópolis e seus familiares que o Papai do Céu esteja sempre nascendo no coração de cada um e que Ele é o mais importante para a nossa vida Não esqueçamos nunca disso, Feliz Ano Novo e Boas Férias Natal da Estrela Guia Natal do Menino Jesus